Na sexta-feira, 28 de abril, manifestantes aderiram à greve geral em frente ao Terminal Rodoviário Urbano de Jaúl. O manifesto foi organizado por diversos sindicatos e entidades e o ato é uma resposta ao pacote lançado pelo governo de Michel Temer, com especial o foco da reforma trabalhista e da Previdência. Esse ato ocorre quase 100 anos após a primeira greve geral da história do Brasil, ocorrida em julho de 1917. Conforme explica a representante da APOSP, Maria de Lourdes Mantovani Pavan. Olha, a gente se organizou enquanto vários sindicatos. Nós tivemos a ideia de reunir, mas muito um pouco antes da gente marcar a nossa reunião, a primeira reunião do dia 12, nós também fomos convidados por um outro grupo já formado. Então, é um mérito de todos os sindicatos que já, a partir do momento em que se acena com a retirada de direitos dos trabalhadores, os sindicatos fazem a sua parte e o que é importante. A expectativa aqui em Jaúl deste ato, ela superou nossas expectativas. Por quê? Porque é muito recente os movimentos sociais e as manifestações de rua aqui em Jaúl. Mas foi muito bom. A gente esteve, desde as cinco horas, fazendo um convite aos motoristas para eles pararem suas atividades. Conseguimos convencê-los de que é importante, mas eles não aderiram porque tem os seus motivos e a gente respeita. Agora, os professores, nós da POSP, convocamos os professores, temos um número bom de escolas paralisadas e acho que é isso o nosso objetivo. Sabemos que em São Paulo tudo vai estar paralisado e é hora de a gente levantar a cabeça e não aceitar mais todas essas medidas que retiram direitos dos trabalhadores. E uma manifestação pacífica. Completamente pacífica. Nós chegamos bem cedo para convencer os motoristas. A polícia também chegou junto. Fizemos acordos para que todos os ônibus fossem panfretados e a gente está satisfeito. Atingimos nossos objetivos. A presidente do Sim de Saúde ressalta a importância deste ato para a população. A gente está inspirando muito mais porque o panfretagem nossa foi grande. Certo, ele queria passar através de reunião panfretagem para a rua, mas o pessoal ainda, infelizmente, não está se conscientizando do que a perda dessas reformas que vêm vindo pela frente. Sem a presença do sindicato, os profissionais não terão mais nenhum índice social. Se nós pararmos agora, vai vir muito mais que outras reformas da política e outras que vão prejudicar o trabalhador. Os manifestantes percorreram as ruas centrais da cidade e o ato foi acompanhado pela polícia militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho